Fala aí, galerinha! Mais um vídeo de Minecraft! Eu vou desenhar aqui o Minecraft e eu estou aqui com a mamãe, mas não é Luan Pet Game, não é, mamãe? É isso mesmo, Luan! Tudo bem, Luan, com você? Tudo! Eu vou usar o verde escuro, que dá a água no escuro. Nossa, quem é esse aí, Luan? Você vai pintar hoje? O Creep! O Creep? Nossa, eu tenho medo dele, Luan, ele pode explodir! Por isso que você é verde escuro ou verde escuro, mamãe? Escolhe você, o que você acha mais lindo, vamos deixar ser curto e lindo, né, Luan? Não, porque é lá, né? O verde que tem é esse. Tem que pintar aqui de novo. Tem que pintar aqui de novo. Tem que pintar aqui de verde, tem que pintar aqui de verde, né, mamãe? O que é isso, Luan? Tem que pintar aqui de verde escuro. O que é isso? O que não vai? Desde aquele vídeo lá, né, mamãe? Não foi. Então bora fazer mais um do um. Agora eu vou pegar o leque e o frio. O preto? Nossa, que legal, Luan! Agora eu tenho que pintar assim, assim, assim. E ele não tem braço, gente. Esqueci de falar. Ele não tem braço, mamãe. Ah, é? É, ele é um bicho que não tem braço. A única que o bicho verde que tem braço é o zumbi, mas esse daqui é o creeper, então ele não tem braço. Ah, eu não sabia disso, Luan. Falta só um pedacinho lá pra gente terminar, Luan. Que pedacinho isso daqui? Ele não pinta. Isso! Que lindo, pessoal! Esse creeper ficou realmente lindo, Luan. É! Esse aqui é o mesmo do Minecraft. É isso mesmo. Agora eu vou fazer mais um com esse mesmo vídeo. Mais um desenho? Que legal! Adoro pintar com você, Luan. Mas a próxima senhora vai nos ajudar, mamãe. Tá bom, eu ajudo, com certeza. Vou ter, gente, com aquele mesmo vídeo lá que eu desenhei o creeper. Eu estou aqui com a mamãe. Eita, que legal, hein, Luan? E a gente vai pintar quem agora, hein? É o Steve. O Steve? Que legal, Luan. Me ensina aí que eu não sei nada sobre o Steve. Eu tenho que pintar o pote de pele, hein? Fazer assim, ó. Pinta aqui, ó. Tô entendendo? Tô entendendo. Agora que eu vou pintar aqui, esse braço. Ah, e para eu vou pintar também. Preciso do meu marrom. Beleza, Tia? Vou pintar aqui, ó. Cadê o marrom, Luan? Cadê? Cadê? Tá moçando? Deixa eu ver. Foi legal esse. Ótimo, né? É o marrom. 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 Hum, que lindo Vou pegar aqui de novo Pra poder pintar aqui Agora eu vou fazer a camisa dele Azul Azul, azul, azul Azul, azul, azul Azul, azul, azul Agora eu vou fazer esse azul escuro Ele tá aqui Ah, isso é assim mesmo Ficou legal até Não, mãe Tá lindo Deixa eu pegar aqui de novo Hum Vou ter que ser quando quero Vou fazer o sofá Esse cinza fica bom Tá lindo Ah, tá muito bom Esse cinza de novo Super grande Coisa de novo Agora eu vou fazer mais um agora, né, mamãe? É, mais um? Antes eu vou pintar a boca e o olho A boca vai ser quecou Quecou a boca dele, mamãe? Não sei Será que o vermelho fica legal, Luan? Vamos ver Ele levou um tapa do trebol Só a cabeça do trebol Se voou na cara dele Ficou engraçado Mas eu achei esse mesmo Agora eu vou pintar o olho de azul É meio engraçado esse filme Olha Aí, pessoal Que lindo esse Steven do Luan Agora eu vou fazer outro, mamãe Mais um? Que legal Sim, ele se chama Ederman Nossa, esse eu também tenho medo Então vamos lá Voltei aqui com o Enderman Mamãe Que lindo Nossa, esse aí também é perigoso, né, mamãe? O que ele faz, esse Enderman? Ele teleporta e morde Eita Ao invés de ele bater com a mão Ou dar chute Ou dar barrigada Ou dar barrigada Cadê ele fazer a mordência? Ele manda assim O Steven Alec Pretor, 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 pretor É o dedo, preto É o dedo, preto É o dedo 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 A cabeça dele Barraço, mamãe Mãe É desse jeito, mamãe Também difícil, mamãe na próxima a senhora vai ajudar eu não vou dar ok Luan só o zumbi aqui vamos fazer o que a mamãe vai ajudar o olho agora o olho eu te esqueci deixa eu ver aqui o meu 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 E esse rosto um pouco mais pesado Eu já acho que esse aqui ficou tão lindo O que? Eu to com as árvores aqui embaixo Ela é esse mesmo Isso foi lindo Cadê uma roma? Aqui Deixa eu pegar o cinza Pra não ficar o sapato Gente, terminei Se tiver gostado dos três Dos quatro Deixa o like, deixa o gostei E se inscreve no canal Falou Fala Jáquitá E aí E aí E aí E aí E aí